Oi, sebozada! Tudo bom com vocês? Gente, oi! Hoje, se não tiver bão, há de ficar, minha querida, porque eu trouxe uma receita aqui de bolinha de queijo, mais uma bolinha de queijo frita, fubá! Exclusivamente pra retocar sua cinturinha. Mas pense uma bolinha de queijo que estica, que a hora que você vê, seus lombrinhos vão ficar assim, ó! Ei, 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 ei! Você vai adorar! É uma receita fácil, prática, rápida, só não é muito barata, porque o preço do queijo, querida, tá de uma situação que tá quase dando pra pagar um mês de aluguel aqui na minha cidade. Não tá fácil, fubá! Mais uma vez na vida, a gente tem que comer as coisas, porque hoje a gente come, é obrigoso, qualquer hora a gente tossica um casal de lombriga no chão. E nós não merecemos passar um negócio desse, né, fubá? O que eu não mereço também é saber que tem gente assistindo esse vídeo agora pra aprender a receita, não se inscreveu no canal. Ô raça que vem aqui não sei da onde, se inscreva, gente do céu, não assiste esse vídeo de clandestino. Quem já assistiu três vídeos aqui no canal e tá gostando, quer dizer que já faz parte de nós, então se inscreva, não seja coração peludo. Quem já se inscreveu, aperte o joinha, fubá, pro YouTube ver o que você gosta desse tipo de vídeo, daí entuxa mais vídeo no céu. E ajuda eu também, né, não vai doer seus dedos, nada. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos fazer a nossa receita agora, fubá do céu! Bom, a nossa receita, fubá, eu vou fazer nesse tacho aqui que vocês mandaram pra mim. Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo! É um tacho que vai passando de gerações e gerações, na hora que você vê, tá dentro do armário da sua casa, você não sabe como que foi parar ali. Esse tacho aqui, por exemplo, é da época que o Mazzaropi fazia bolinho de queijo com leite das cabritas, que fazia figuração passeando lá nas dunas da novela da Tieta. Se você... Você esquece a novela? Você tá no grupo de risco, fubá. Lembra as cabritinhas passando assim, ó? Bem! Pois então, primeiro de tudo, fubá, nós vamos precisar de um ovo. Tá limpinho esse ovo aqui, que esses dias a mãe comprou um ovo na casa dela, do homem que passou na rua, que parece que as galinhas botaram no barro. Não tiveram nem a pachorra de limpar o ovo pra vender. Falei, mãe do céu! Primeiro só ela quebrar, o ar que caiu, caiu um pintinho e chujo. Vamos quebrar aqui então, fubá, ó, com a mão só. Olha lá! E a mulher falou que é pra você pegar um garfo, pra você estourar o babalú do ovo e dar uma batida mais ou menos aqui, que é pra dar uma chacoalhada, uma misturada, pra ficar com uma receita bem caprichosa. Essas horas que passa a vizinha na janela da sua casa, estica o zóio lá dentro e pergunta pra você, né? Vai fazer bolo? Daí você fala pra ela, não, isso aqui é uma simpatia pra acabar com a fofoca na vizinhança. Daí ela se toca e volta pra trás, que nem Michael Jackson, né? Agora, você vai pegar 300 gramas de mussarela. Eu fiz a mulher cortá-la certinho, 300 gramas, pra não desandar nossa receita, porque vocês são muito mudadeira de receita de Max. Tem hora que eu preciso segurar vocês, que é perigoso eu falar mussarela, a hora que eu ver vocês estão colocando doce de leite. Ô raça! Então, fubá, você vai pegar um ralo, ralo não, isso aqui é um ralador, ralo é o que tá lá no buraco do banheiro, né? E vamos ralar ela, fubá, porque senão não funciona a receita. Como diz a Valesca Popozuda, rala sua mandada. Fubá, esse daqui é uma mussarela de vacas indianas raríssimas. São vacas que quando entram numa loja pra comprar sapato, elas compram dois par. Dois pra pata da frente e dois pra pata de trás. E os sapatos da pata de trás têm o salto mais alto ainda, que é pra elas andar na rua de Dubai rebolando na cara da inimiga. São vacas tão finíssimas que quando o carrapato gruda nela pra morder, eles não chupam sangue, eles chupam perfume. São carrapatos resgatados pelo Silvio Santos pra poder fazer o perfume da Jequiti. Bom, eu tô numa falação de vaca com carrapato aqui que não sai sem ele. Bolinho loco, deixa eu ralar aqui, fubá do céu. Ai, meu Deus, meu braço tá em carne viva. De tanto esfregar esse negócio aqui. Na sua casa, você veja se você já compra ralado, viu? Que é muito mais fácil. Você não sofre, você não passa desaforo. Eu tô numa situação aqui que o meu suvaco tá dando tendinite. No roçar aqui do suvaco, tá caindo os pelos. É uma depilação com fricção. Pra eu contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Eu tenho uma amiga que, ô menina, pra ter o suvaco fedido, fubá. Fedia, fedia, fedia. Quando ela dá tchau pra turma na rua, assim, caia dois passarinhos no fio com cheiro. E eu lembro que essa amiga minha, não posso falar o nome, lógico, né, Júliação. É perigoso, eu até assisti um vídeo aqui. Mas, eu lembro que ela gostava muito de dançar forró com a gente. Ah, e era um desespero, fubá. Porque eu não sei se vocês já dançaram forró. Porque a mulher, quando vem dançar com a gente, ela coloca a mão no pescoço da gente e dá outra mão pra gente pegar. A gente vai pegar na mão da mulher e enfia a outra mão por debaixo do suvaco. Fubá. Pois ela não convidou eu pra dançar um dia. A hora que eu enfiar a mão por debaixo do suvaco, assim, ó, chegou a desfalecer o pelo do meu braço. Aquilo ali incandiu, fubá do céu. Conforme ia dançando e dançando e esfregando, dançando e esfregando. E eu sentindo um sabor do suvaco dela e aquele cheiro subindo. E eu tossindo e eu corvando e dançando, esfregando. Eu falei, meu Deus do céu, pare, para essa música. Meu braço tá em carne viva aqui. Gente do céu, ô menina pra fedê. É uma menina daquela que, se elas fossem aquelas pastores evangélicas que andassem com a Bíblia debaixo do braço, Moisés tossia. Eu ia comentar, fubá do céu. Ai, meu Deus, deixa eu ralar aqui porque vocês estão muito conversadeira hoje. Tá na metade do vidro, não ralei essa berinjela. Essa berinjela, não, essa muçarela ainda. Põe pra rodar esse negócio. Bom, depois que ralou, fubá, deixa eu pegar um pedacinho e colocar na boca. O que que eu tô com vontade? Tô com a lombriga acesa, fubá. Meu Deus, como que rendeu? Olha isso. Era só um toletinho? Já põe aí na sua receita que você tá escrevendo que é uma receita que rende. Já sabe, né? Se der certo, você faz e não der ser rabisca. E agora, fubá, nós vamos colocar três colheres de maizena. Pode ser a maizena de qualquer marca que você tiver. Maizena na casa do pobre, ele serve pra tá cortando a dor de barriga da criança que comeu manga verde, roubada da casa daquela vizinha mão de vaca que não dá nada pra ninguém. Serve pra tá passando na assadura da coxa daquela mulher que anda o dia inteiro pra rua, caçando notícia da vida dos outros. Serve pra tá alisando o cabelo que tá uma quiçaça, tudo armado, embaraçado. Tá numa situação que se pegar piolho não passa pente fino. Tem que matar na paulada. Mentira, gente. A maizena é vida, né? É praticamente uma mãe na vida da gente. E a mulher disse, fubá, que é pra colocar sal e pimenta a gosto. Então eu vou dar uma chasqueadinha de sal aqui. Como que não quer nada, fubá? E um pouquinho de pimenta, mas assim, é só pra arder a beira. Pra não dizer que não tem. E vamos agora misturar esses ingredientes. Misturar bem misturadinho, que é pra dar o ponto da massa. Tomara que dê o ponto. Eu tenho azar. Eu vou fazer as coisas e não dá ponto. Mas mexa, fubá. Mexa com gosto, com fé e com perseverança. Fé no pai que a bolinha de queijo sai. Agora que deu uma mexida boa, a mulher falou que é pra mexer com a mão. Eu tô com as unhas grandes, mas não repare. Apesar que você não tem que reparar, né? A Alcione tem unha grande. Ninguém fala nada. O coitadinho do fubá deixar a unha crescer dois dias, a turma já tá chamando a gente de tatuca avocador de buraco. Ah, eu acho que vai dar certo, fubá. Já tô sentindo aqui no amassar. Gente, mas não vai uma farinha de trigo pra tá rendendo isso? Esse bolinho aqui não é de fazer pra visita, não. Isso aqui é um bolinho que quando a gente tá fazendo, se alguém bater palma na porta da casa, você esconde no forno. Não tem condição de tá dando. Tá muito caro, mussarela. Pra visita a gente faz uma orelha de padre, uma cueca virada, um bolinho de chuva, né? Uma coisa mais, assim, acessível. Pronto, fubá. Quando você sentir que a massa tá num ponto assim, que ela tá parecendo uma massinha de modelar, daí diz que é o ponto. E agora eu vou pegar um prato aqui. A mulher falou que é pra ir pegando pedacinhos agora e fazendo bolinha. 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 Está na hora de você... Lembra o fubabisso? Bó, 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 bolinha. Está na hora de você entrar na linha. Isso vocês lembram, querida? Vocês estão tudo no grupo de risco. Ficava aquelas muñecas, aqueles pitotes em cima, assim, tudo pelada, dançando. Aquele biquíni cavado que saia aqui da virilha e vinha por cima do ombro. O sovaco, tudo peludo. E elas dançando assim, né? Bolinha. Bolinha. Ai, meu Deus do céu. Como que vocês estão antigas? Ó, falando em bolinha, ó. Tô fazendo as bolinhas aqui, fubá. As bolinhas, ela falou, que é do tamanho de um beijinho daqueles de festa. Ela falou também, fubá, que se você fizer, não tiver com vontade de comer tudo, que eu acho difícil, porque em casa de pobre não sobra as coisas, né? Não é de guardar. Mas, caso você vá guardar, pode congelar. Então, vamos fazer essas bolinhas aqui, fubá? Vamos para os nossos comerciais, que eu já volto aqui para fazer vídeo. Um oferecimento top interno. Pronto, ó, fubá. Deu 16 bolinhas. Coloquei até aqui no papel, porque não tinha onde pôr. Também não queria lavar prato, né? Eu vou fritar essas bolinhas agora, quando a gente fica gostoso. Colocar o óleo aqui para esquentar. Ah, e eu fiquei sabendo por bocas pequenas também, que isso daqui dá para fritar na airfryer. Que daí já economiza óleo, né, fubá do céu? Porque está pela hora da morte. O preço está um absurdo. Então, vou pegar a nossa airfryer. Gente do céu, produção airfryer suja que é essa? Imagine se eu levo isso daqui na Ana Maria Braga, porque ela bate os olhos, ela dá um tapa na minha cara. Vocês não prestam nem para limpar um negócio desse? Ah, vocês vão comer bolinha de queijo, sim. Vocês vão comer a louça para vocês lavar, bando de reganhado. Não sei se você viu um negócio desse aqui, vocês vão passar vergonha. Ah, vou falar bem a verdade, viu? Gente, não há de ser nada. Esse aqui é o tempero do bolinho. Vou colocar aqui, ó. Colocar algumas bolinhas aqui para poder estar fritando, para nós saber se funciona mesmo. Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Vamos levar lá. E vamos colocar aqui na gordura também? Gente do céu, tá... Olha, caiu lá dentro. Vai, pulou o negócio dos meus olhos. Deixa eu colocar aqui e vai fritando. Vai fritando aqui e vai fritando na airfryer. Eu quero a cintura do seis bem retocada. Olha, eu achei que estourar não estoura, fubá. E é rapidinho para fritar. Olha, já saiu o primeiro aqui, boba. Gente, ó, eu vou fritar tudo aqui e já volto para nós experimentar, fubá. Espere aí. Ai, fubá, o da airfryer grudou tudo. Ai, virou um retâneo aqui. E não ficou uma bolinha bonita. Olha lá dentro, gente, que ficou. Mas olha as bolinhas fritas para vocês verem, meu Deus do céu. Nós vamos ter que experimentar agora, querida. Ai, deixa eu pegar uma aqui, ó, para abrir junto com vocês. Vou pegar essa aqui. Vai estar pelando e quente. Eu quero pegar quente para vocês já esticar. Olha lá. Olha isso, fubá do céu. Hum, ai, vou ter que experimentar. Soprar porque senão gruda no céu da boca. Sai correndo e gritando que nem uma cabrita do meio da casa. Vamos ver o sabor. Hum, que gostoso, fubá do céu. E ela é crocantinha. Vou ver se dá para vocês ouvirem, ó. Hum, que delícia, deliciosa. Hum, gente, isso aqui não é um salgadinho. Isso aqui é um delírio. Hum, meu Deus. Deixa eu pegar a da Airfryer para ir ver. Que delícia também. Gente, vocês vão ter que fazer. É uma maravilha. Tanto da Airfryer quanto da gordura velha, fubá. Fica uma delícia. Hum, vou até comer mais um. Gente, isso aqui com golinha de café, querida. Vai que vai. Hum, gente. Gente, essa é a receita, então, de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham pego um cargueiro de lombriga. Porque, olha, dá uma delícia de delicioso. Se vocês fizer, fubá, vocês tiram a foto e postem lá no feed do Instagram, que eu quero ver. Tô louco pra dar uma olhada, fubá. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos para vocês. Dê uma olhada como quem não quer nada, boba. E lembre de trazer mais gente para o canal, fubá. Eu vou ficar tão feliz. Traga pelo menos um, que eu vou sentir no meu coração. Aqui do lado tem dois vídeos. Se você assistir, assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Vocês podem ter um problema que vocês tiverem na sua vida. Mas enquanto a gente estiver junto, tudo vai funcionar. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.